Olá, está no ar a edição desta terça-feira do Jornal do Produtor. Confira as notícias que são destaque na agropecuária brasileira. Tecnologia para o produtor do semiárido. Agropec 2017 reúne duas mil pessoas no Rio Grande do Norte. O Congresso Brasileiro de Palma mostra alternativas na alimentação do rebanho. E ainda, financiamento, novos mercados e sustentabilidade. Temas do Encontro Nacional de Comércio Exterior que começa amanhã no Rio de Janeiro. Continue conosco que o Jornal do Produtor está começando agora. Aberto oficialmente o Agropec 2017 em Panamirim, no Rio Grande do Norte. O presidente da CNA, João Martins, participou da cerimônia. O evento debate as tecnologias para o semiárido e apresenta exemplos de convivência com a seca. Durante o Agropec, acontece também o 5º Congresso Brasileiro de Palma. Uma apresentação musical deu as boas-vindas aos participantes do Agropec Semiárido 2017. Momento também para homenagear personalidades que contribuem com o desenvolvimento do setor. O encontro é realizado pela CNA, SENAR, Federações da Agricultura e Pecuária do Nordeste e SEBRAE. O ponto central dos debates é o uso de tecnologias voltadas para os produtores rurais da região. São 89 palestrantes, são 166 palestras. Nós temos 7 arenas aqui, são aulas práticas que vão ser desenvolvidas durante todos os dias. Então, sem sombra de dúvida, o que nós temos aqui? Temos melhores pesquisadores, melhores palestrantes do Brasil, fora do Brasil, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, justamente discutindo o que nós temos de melhor, de melhor ferramenta a ser implementada e validada pelas empresas de pesquisa agropecuária, pelas universidades e que já estão em funcionamento. Na abertura do Agropec, o presidente da CNA, João Martins, pediu uma política diferenciada para o semiárido e afirmou que o evento mostrará exemplos bem-sucedidos de tecnologia na produção. A razão desse evento são de vocês, produtores rurais. Os senhores vão ver durante esse período de dois dias que a tecnologia existe. A tecnologia hoje existe e faz com que o Nordeste seja viável. Da Bahia, nós torcemos dois ônibus de pessoas que estão implantando tecnologia, que a ciência técnica que é feita por nós e o Senado, estão altamente sustentáveis e tendo o seu negócio em andamento, em progresso. Nosso sistema SNA não vai deixar de lutar por uma política diferenciada do Nordeste. O diretor de transferência de tecnologia da Embrapa falou sobre as oportunidades de pesquisa para a região do semiárido. Apesar de todas as dificuldades que nossos produtores, nossos agricultores têm uma condição de semiárido, nós temos que identificar novas oportunidades não só de produção, como também de agregar valor. Quem também prestigiou o encontro foi o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que destacou a transposição do Rio São Francisco como uma conquista. A obra de transposição do Rio São Francisco, ela está projetada para beneficiar 12 milhões de brasileiros que habitam em quatro estados da nossa federação. Pernambuco, Ceará, Paraíba e o Rio Grande do Norte. São diversas estações de bombeamento, canais, são um conjunto de obras estruturantes fantásticas que permitem com que o Rio São Francisco possa atravessar estes estados da federação e possam cumprir com o seu papel de Rio da Integração Nacional. Outro evento importante no primeiro dia do Agropec semiárido foi o início do 5º Congresso Brasileiro de Palma e Outras Cactáceas, que busca promover o conhecimento técnico-científico de profissionais que atuam na produção e no uso dessas plantas na pecuária nordestina. Com a divulgação deste conteúdo, os especialistas querem ajudar o produtor rural a conviver melhor com a seca e assim evitar prejuízos na propriedade. Muito trabalho, muita coisa que se pode fazer com a questão da palma na região semiárido. O Nordeste precisa se libertar dessa questão do milho, da torta, de algodão e da soja. Participaram na abertura do Congresso Brasileiro de Palma o presidente da CNA, João Martins, o presidente da FAERN, José Vieira, além de representantes do governo estadual, SEBRAE e Universidade Federal do Rio Grande do Norte.